Eu adorava carnavais, cantava aquelas marchinhas, ou teu cabelo não nega, mulata, se essa porra não virar, olê, olê, olá. Eu cantava essas coisas lindas, maravilhosas. Como compositor, eu tentei fazer uma, que se chama Loira dos Cabelos, Codimiro, que diz mais assim. Loira dos Cabelos, Codimiro, quero casar contigo, vou te fazer meu filho. Loira dos Cabelos, Codimiro, quero casar contigo, e trabalho, fazer tantos filhos. Loira dos Cabelos, Codimiro, quero casar contigo, fazer meu filho. Loira dos Cabelos, Codimiro, quero casar contigo, vou te fazer meu filho. Loira dos Cabelos, Codimiro, quero casar contigo, vou te fazer meu filho. Loira dos Cabelos, Codimiro, Codimiro, quero casar contigo, vou te fazer meu filho. Loira dos Cabelos, Codimiro, quero casar contigo, vou te fazer meu filho. Quando você apareceu A praia toda estremeceu Quem estava mole aposentado, os velhinhos Quando te viu, endureceu Os velhinhos ficaram de pau duro Na beira da praia, vai raparinho Os velhinhos ficaram de pau duro Na beira da praia Loura dos cabelos, cor de milho Quero casar contigo, te fazer de um filho Loura dos cabelos, cor de milho Quero dançar contigo e fazer milhares de filho Loura dos cabelos, cor de milho